Eu sei que eu ando sumido aqui no YouTube. Na verdade, eu apareço e depois eu sumo de novo. Eu tenho mais de 64 mil pessoas que se inscreveram no meu canal e, de alguma forma, acompanham e gostam do meu conteúdo. Claro que não são todas que acompanham frequentemente os meus vídeos, mas tem muitas pessoas que gostam quando eu posto um vídeo aqui. E eu acho que eu devo uma explicação pra vocês. Na real, esse vídeo aqui é pra falar um pouquinho o que tá acontecendo comigo. Eu já fiz um vídeo parecido há mais de um ano atrás e eu sinto que preciso dar essa atualização pra vocês. E também quero falar como vai ser aqui no meu canal daqui pra frente. Você pode ver que o cenário tá até um pouco diferente. Então, eu vou contar aqui pra vocês o que eu pretendo fazer no meu canal. Bom, pra começar, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui no YouTube. Eu comecei em 2018, faz bastante tempo. Eu arquivei vários vídeos antigos no meu canal, mas deixei o primeiro porque eu acho que ele é muito simbólico pra mim. Se você for lá no vídeo, você vai ver que eu tô falando super travado, tímido. Era a primeira vez que eu tava falando ali, de frente pra câmera, de verdade. Enfim, esse vídeo, eu... Apesar de ter um carinho por ele, eu sinto que ali eu ainda tava muito no começo e precisava aprimorar muito essa minha comunicação. E acredito que consegui aprimorar. Tanto que consigo falar aqui de uma forma muito natural com vocês. Bom, eu comecei a gravar vídeos falando de filmes e de séries porque eu sempre fui muito apaixonado por cinema. Desde criança, né? Eu já falei aqui em alguns outros vídeos, mas... Quando eu tinha mais ou menos uns sete anos, eu vi Titanic pela primeira vez. E aquilo me marcou tanto que foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Que era isso que eu precisava fazer pro resto da minha vida. Só que a gente sabe que trabalhar com arte aqui no Brasil é muito difícil. A gente cresce pensando que esse é um trabalho muito longe, assim, da nossa realidade. Então, eu fiz diversos outros... Trabalhei, né? Com diversas outras coisas. Até que, em 2018, eu decidi fazer esse canal pra poder estar um pouco mais próximo do que eu pretendo, do meu sonho. Se você me perguntasse lá naquela época se eu pretendia trabalhar somente com criação de conteúdo pra internet, eu ia falar que sim, porque esse era, de fato, o meu sonho. Afinal, eu cresci vendo diversos youtubers e era fã de muitos deles e tal. E sempre me via falando aqui nessa plataforma. Foi então que, em 2019, tudo mudou. Eu morava no interior de São Paulo. Eu sou daqui da capital, mas eu fui morar no interior. Aí eu voltei pra São Paulo. Voltei a morar com os meus pais. E decidi focar nessa minha carreira de criação de conteúdo. E demorou mais de um ano pra que o meu canal começasse a ter um pouco mais de relevância aqui no YouTube. Tudo começou com um vídeo que eu fiz sobre a série É o Ife Me, onde eu contava curiosidade sobre a série. Foi um vídeo bem despretensioso. Afinal, naquela época, eu fazia vídeos pra quase ninguém assistir. E, de repente, o YouTube decidiu recomendar esse vídeo pra várias pessoas. E muitas pessoas acabam me conhecendo. E foi então que eu vi que era uma oportunidade de crescer no YouTube. E comecei a falar mais sobre essa série. Eu unhei, na verdade, o útil ao agradável. Porque eu gostava muito de Annie, o Ife Me. E, enfim, os vídeos começaram a ter muito alcance. E a gente criou uma comunidade muito bacana de fãs dessa série aqui no meu canal. E, a partir daí, o meu canal começou a crescer. Eu comecei a monetizar os vídeos e viver dessa renda, né? E aí veio a pandemia. E eu continuei fazendo vídeos aqui do YouTube. Consegui atingir outras comunidades, outras pessoas e outras séries. Outras pessoas que são fãs de séries, como no caso de The Handmaid's Tale, que é o meu público atual, né? E muitas pessoas aqui no meu canal que me seguem por causa dessa série. Teve também Verdades Secretas 2, que é a continuação daquela novela da Globo. E eu também tive um alcance absurdo, assim. Foi muito legal. Só que o que ninguém te conta é que, enquanto essas séries não estão em alta, né? Não estão sendo lançadas, o criador de conteúdo que fala, né? De filmes e séries, acaba ficando num limbo absurdo. Principalmente os criadores menores, que, no caso eu, a gente não tem uma fan base, né? A gente não tem pessoas, um grande número de pessoas que acompanham o nosso conteúdo diariamente. Então, todo vídeo que a gente fizer que não seja relacionado a essas séries vai ter um alcance muito menor. E tendo um alcance muito menor, a gente não tem renda, basicamente. Então, resumindo, nesses momentos em que o engajamento está muito menor, a gente praticamente não recebe. Então, tem meses que a gente recebe uma quantia interessante da plataforma, do YouTube, e tem meses que a gente não recebe nada, que é o meu caso. Vem acontecendo já desde o fim do ano passado, onde o meu engajamento está baixíssimo. E isso vai juntando uma bola de neve gigantesca que vai desmotivando. E isso não sou só eu, tá? Eu tenho outros amigos que trabalham também com a criação de conteúdo, que estão também muito desmotivados, porque também não é só a culpa nossa, a própria plataforma acaba não entregando os vídeos. Então, por mais que você faça muitos vídeos, muitas vezes as pessoas nem sabem que esses vídeos estão sendo lançados, e você acaba fazendo vídeos super legais e bem elaborados para quase ninguém assistir. E aí, no meio disso tudo, desse desânimo que eu passei ao longo desses meses, eu acabei descobrindo, através da terapia, que é muito provável que eu tenha transtorno bipolar. E isso interfere diretamente no meu conteúdo. Porque vão ter dias em que eu não vou estar tão animado e tão motivado para fazer e para trabalhar com isso, e acabo não produzindo tanto. Afinal, eu preciso da minha criatividade, do meu esforço mental para poder criar vídeos, e muitas vezes eu acabo não tendo. E é claro, gente, que eu estou falando aqui de um lugar de muito privilégio. Afinal, no Brasil tem diversas, milhões de pessoas que têm trabalhos muito complicados mesmo. E eu já tive, né? Eu já trabalhei em shopping, eu já trabalhei com atendimento ao público, de domingo a domingo. Eu sei do que eu estou falando. E eu sei que hoje eu tenho esse privilégio, porque eu consigo trabalhar com o que eu realmente sonho. E é por isso que eu tenho insistido tanto. Afinal, é o meu sonho. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso, que não seja falar sobre filmes, falar sobre séries aqui na internet, e também dirigir filmes e dirigir produções. Para quem não sabe, eu sou formado em audiovisual, fiz curso de cinema, e tenho muita vontade de dirigir e trabalhar como diretor. Eu já dirigi quatro curtas-metragens, e inclusive alguns deles me levou para lugares incríveis. Enfim, sou muito realizado nessa parte. E eu sinto que eu estou começando. É uma caminhada muito difícil, mas estou começando. Mas o fato é que este é o meu sonho, e hoje eu não me vejo desistindo dele, apesar de ser muito complicado. E ao mesmo tempo que eu me vejo nesse lugar de privilégio, eu também tenho que entender que é um caminho muito tortuoso, porque, primeiro, é muito concorrido, tem diversos outros criadores de conteúdos, e muitos realmente bons, do qual a gente tem que competir. Então a gente tem que sempre ver a série muito rápido, o filme muito rápido, postar vídeo aqui muito rápido. Tem uma frequência muito grande no YouTube, para ele entender que você é relevante. Então você tem que postar vídeo o tempo todo. E como sou eu que faço tudo sozinho, eu que gravo, edito, roteirizo e tudo mais, acaba demandando muito tempo. Enfim, acaba sendo um completo caos se você não é organizado. E agora que eu falo um pouco sobre o futuro aqui do canal. Como para mim desistir de fazer vídeos para vocês não é uma possibilidade, eu decidi me organizar. Eu peguei esse tempo, né, que eu fiquei sem postar vídeos aqui, ou vídeos com frequência, para poder me organizar. E decidi fazer um cronograma, pelo menos do mês de maio, com vídeos, ideias de vídeos, para postar aqui no YouTube para vocês. Então só falando aqui brevemente, para os fãs de The Handmaid's Tale, eu decidi analisar a série desde o começo. As temporadas que eu não analisei. Para quem não sabe, eu faço análises aqui dos episódios da série, quando são lançados semanalmente. Eu fiz da quarta e da quinta temporada. E foi um grande sucesso aqui no canal. E agora eu decidi voltar lá para o começo. Então, toda quarta-feira, se tudo der certo, eu pretendo trazer análises aqui das temporadas. Eu sei que pode não ter o alcance maravilhoso quando a série está em alta, mas eu acho que quem gosta do conteúdo e quem gosta de mim, dos meus vídeos falando sobre a série, muito provável que goste desses vídeos. Então é uma aposta que eu estou fazendo aqui. Quero falar de outras muitas séries. Está chegando aí Casa do Dragão, The Bear e várias outras séries legais que eu pretendo falar ainda nesse ano. E claro, quero muito saber de vocês o que vocês esperam ver aqui, o que vocês gostariam de ver, de me ver falando aqui no canal. Eu tenho muitas outras ideias e quadros que eu quero trazer aqui para o canal. Enfim, também estou nas outras redes sociais. Sou bastante frequente lá no TikTok, onde por muito tempo eu também alimentei muito e consegui ter uma renda por lá. E foi muito legal, tem sido muito interessante. Você também pode me ver lá no Instagram. Eu posto muito conteúdo lá. Então se você gosta de mim, se você gosta do meu conteúdo, eu super fico grato. E também peço para que você engaje nos meus vídeos. Isso é muito importante. A única forma que vocês podem contribuir para o trabalho de uma pessoa, e isso eu não estou falando só de mim, mas de outros criadores, é assistindo, engajando, curtindo, comentando, se possível. Isso ajuda muito, gente. Isso não é falar por falar, sabe? Só para vocês engajarem, nem nada. Isso realmente faz com que a plataforma entenda que esses vídeos precisam ser vistos e tal. E isso acaba fazendo com que eles recomendem para outras pessoas. Enfim, eu espero que essa só seja uma fase conturbada aqui na minha vida e também no canal. E espero que em breve a gente cresça ainda mais enquanto comunidade, enquanto pessoas que gostam e são apaixonados por filmes e séries. Eu vejo vocês em mais vídeos nessa semana porque pretendo trazer vídeos aqui com mais frequência. Agora que arrumei meu cenário, que eu estou gostando de tudo, está tudo muito bonito. Enfim, eu espero de verdade que vocês gostem. Como eu falei, se puder deixar aqui nos comentários o que vocês esperam ver no meu canal, vou ficar muito grato e a gente vai conversar aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!